Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse é o Fala Mercado número 10, onde eu respondo as perguntas que vocês fazem lá no blog. Hoje eu vou responder a pergunta do Fábio Turci, que quer saber um pouco mais, quer entender um pouco mais sobre projeção e retração de Fibonacci. Bom, já já eu falo sobre isso, deixa eu só mostrar pra vocês onde você também pode assistir as perguntas que foram feitas aí no passado, eu já respondi através de vídeo e texto. E é onde você também pode fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, tá certo? Tudo isso você vai fazer aqui no meu blog, vamos lá! andremoraisnabolsa.com.br Aqui você tem uma aba que é Fala Mercado, então as perguntas que no passado já foram respondidas estão aqui. Tem coisa bem interessante, perguntas aí que foram feitas no final do ano de 2017 e agora em 2018 a gente espera ter muita coisa pra responder, perfeito? Pô, André, quero tirar minha dúvida também. Vem aqui nessa aba, tire suas dúvidas, tá? Aí você coloca a sua dúvida, nome completo, e-mail que eu vou ter prazer em respondê-la, perfeito? Bom, a projeção e retração de Fibonacci, eu já até fiz alguns vídeos anteriores falando sobre Fibonacci, procura lá no meu canal, enfim, do porquê desses números, o quanto eles são importantes pro mercado de ações. Eu acho que toda a estratégia que eu utilizo hoje em dia tem a ver com esses números, inclusive no número de média móvel, nos valores dos indicadores, né? Mas a projeção e a retração de Fibonacci são traçadas pra, primeiro, na projeção você enxergar até onde o mercado pode viajar a favor da tendência e a retração é justamente o contrário, né? Na tendência de alta, quanto que, quando começa uma determinada correção, o mercado pode voltar. Enfim, eu acho que é muito melhor explicando, mostrando o gráfico. Vou primeiro falar sobre a projeção de Fibonacci, depois a gente volta pra falar sobre retração de Fibonacci. Perfeito, Fábio? Então, vamos falar sobre projeção de Fibonacci. Então, olhando aqui o que seria uma tendência de alta, um exemplo de uma tendência de alta, né? Ou de uma reversão de tendência. Você tem uma onda de alta, perfeito? Que sai daqui de baixo, vai lá em cima e, de repente, o mercado começa uma correção. Após essa correção, ele começa a dar o primeiro sinal de vida, né? O primeiro sinal aqui de que pode subir. Então, pra que você entenda qual é o alvo que pode ser alcançado nessa projeção, né? De uma nova perna de alta, você vem aqui nessa ferramenta, que é projeção Fibonacci, mede essa primeira perna, que a gente pode chamar, inclusive, de onda 1, no caso de uma reversão de tendência, que é até onde eu gosto de utilizar, e posiciona no fundo dessa segunda onda, perfeito? E aí você teria uma projeção de uma nova alta até essa região aqui de 100%, né? O que que fala a teoria de ondas de Eliott? Ela fala que, numa reversão de tendência, né? A onda 3, ela geralmente é a maior onda da tendência. Quando ela é pequena, ela tem pelo menos 100% do tamanho dessa onda anterior. Então, é natural, normal, que o preço viaje até essa região de 61,8% e encontre algum tipo de dificuldade, talvez seja um momento aqui mais lateral e depois caminhe até esse ponto de 100%. Rompendo isso, você vai ter outras resistências em 127, 161%, 200%, que tá lá em cima, 261%, perfeito? A gente tá sempre fazendo essa projeção nas reversões de tendência. Eu acho que tem até um exemplo interessante aqui no pregão, nos 15 minutos, né? Eu vou colocar aqui o gráfico do índice futuro, no gráfico de 15 minutos, né? O que aconteceu nos pregões de ontem e no pregão de hoje, né? Então, a gente tinha aqui uma queda forte do mercado, né? Então, ele fez uma grande onda pra baixo, rompeu o fundo anterior, né? Aí, de repente, ele ganhou força, isso foi o pregão... Foi a força que ele ganhou há dois pregões atrás. No pregão de ontem, ele ensaiou uma correção, mas logo voltou a subir, né? Então, quando volta a subir, é interessante pensar em compra, né? Observando a possibilidade da repetição dessa onda. Então, pra saber qual seria o alvo dessa operação, é que você vem aqui, né? E pega, mede o tamanho dessa onda, projeta a partir desse fundo, né? Você sabe que aqui em 61,8% é provável que o preço encontre algum tipo de dificuldade. Geralmente, corrige aqui, fica lateral. E ultrapassou esse ponto, é normal que ele chegue como chegou aqui nessa região de pelo menos 100% do tamanho dessa onda anterior, perfeito? Então, a projeção de Fibonacci, principalmente na tendência, na reversão pra alta, a gente usa pra entender quais são os possíveis alvos de uma reversão de tendência de uma onda 3, perfeito? Vamos voltar pro gráfico de 5 minutos novamente. E agora, dar um exemplo, né? E mostrar aqui na tela, de como usar essa projeção, não mais na tendência de alta, e sim na tendência de baixa, né? Vamos ver aqui se a gente consegue voltar aqui. Pronto, né? Aqui a gente tem o que seria esse exemplo também, né? Deixa eu voltar aqui, acho que aqui tá bom. Então, o preço vem lá de cima, vem subindo, né? De repente faz uma correção um pouco maior, sobe pra testar o topo anterior e não consegue romper esse topo, vira pra baixo novamente. A gente fala, opa, pode vir uma reversão de tendência. E neste caso, a gente quer entender qual o tamanho dessa próxima onda pra saber qual é o alvo numa eventual venda que a gente passa a mercado, né? Então, a gente faz o quê? Mede o tamanho dessa primeira onda, perfeito? Então, você vem aqui, mede o tamanho dessa primeira onda, projeta no topo anterior, né? Aqui. E você tem aí como alvos 61,8%, que é onde geralmente o mercado bate um pouco de cabeça, e mais pra baixo 100%, 127%, 161%, 200% e 261%. Também aqui no índice futuro, já que a gente tá aqui, a gente tem um exemplo de quando o mercado começou a cair, né? O mercado passa agora por uma correção, né? Mas ele já teve lá perto, o índice futuro lá perto, opa, vamos lá, de 90 mil pontos, né? Só que num determinado momento, o que fez, né? Fez uma longa perna de baixa, né? E, opa, peguei a ferramenta errada aqui, deixa eu voltar pra ferramenta de projeção, né? Então, fez uma longa perna de baixa e subiu pra testar o topo, deixando o topo aqui nesse ponto, né? Mais baixo do que o topo anterior. E aí, quando desceu, encontrou suporte aqui nessa região, primeiramente de 61,8%, bateu quatro vezes nesse ponto, rompeu, aí vai tentar ir às regiões de 100%, 127%, enfim, e se a queda continuar de 161%, de 200% aqui pra baixo, como a gente falou, todos esses pontos costumam funcionar como suporte e resistência da tendência, né? Então, é muito comum, né, que a nossa atenção redobre sempre que o preço bata nesses níveis de Fibonacci, né? São todos muito importantes, perfeito? Bom, a gente falou da projeção de Fibonacci, que é exatamente o elemento usado para que a gente, a favor da tendência, pense numa nova onda de alta ou de baixa, dependendo de como vai ser a tendência, perfeito? O contrário disso é exatamente a correção do mercado, aonde a gente usa o que a gente chama de retração de Fibonacci, ou seja, você tem o mercado em um determinado momento em tendência forte de alta e ele começa um recuo. Você quer entender o tamanho do recuo primeiro para saber se vale a pena ficar, manter determinada operação, manter determinada compra ou determinada venda e, é claro, após isso também você vai querer, ao final dessa correção, pensar numa operação, perfeito? Então, é mais ou menos o seguinte, tá? Então, digamos que você tem uma tendência forte de alta de determinado papel, tá? Quando o mercado começa a corrigir, você quer entender qual é o tamanho, ou qual o tamanho provável dessa correção, tá? Então, digamos que o mercado aqui tenha começado a corrigir. Para isso você usa a retração de Fibonacci, para você tentar entender quais são os pontos mais prováveis de correção. Eu gosto de deixar marcado 38,2%, quando o mercado é muito forte, ele costuma corrigir nessa região e, quando o mercado não é tão forte assim, ele vem aqui em 50%, em 61,8%, aonde você tem o suporte mais forte da tendência. Quando você tem uma correção que atinge esse ponto, o que muita gente gosta de fazer é comprar, mesmo com o mercado ainda em queda, com stop em outro nível de Fibonacci, abaixo aqui de 82,9%, esperando exatamente uma condição como essa que a gente vê aqui, o mercado voltar a subir e fazer um novo topo, perfeito? Eu vou colocar aqui um gráfico que é Itube 4, tá? Um gráfico semanal, inclusive, para mostrar essa retração de Fibonacci, né? Como se bem usada, né? Pode dar para a gente aí bons pontos de compra no mercado, tá? Então, aqui a gente tem, a partir de janeiro de 2016, uma alta forte de Itaú, perfeito? Então, ela sobe, passa por um momento de correção, faz outra alta bem forte, passa por um momento de correção, faz outra alta bem forte, passa por um momento de correção, outra alta bem forte, passa por um momento de correção, né? Se a gente for usar a retração de Fibonacci para pensar, olha, aqui fez uma onda forte, quando corrigir nos pontos que fica entre 50% e 61,8%, e encontrar suporte, eu vou pensar em compra. Então, na correção de Itaú, você poderia pensar em comprar, por exemplo, nessa região, com stop abaixo desse ponto, tá? Vem uma nova onda, né? E aí você, eventualmente, saiu da operação em algum ponto, né? Aí você vai medir de novo, né? Essa onda feita por Itaú, e na hora que ela vem entre 50% e 61,8%, você se prepara novamente para a compra com stop abaixo dessa região que a gente tem aqui, que é 82,9%. Aí você faz a mesma retração mais uma vez aqui, né? Medindo fundo e topo anterior, aí na retração que vem entre 50% e 61,8%, já que esse dia, essa queda aqui foi dia 18 de maio, né? O mercado já amanheceu aqui embaixo, acabou voltando, quer dizer, o suporte aconteceu aqui nessa região, volta a subir e faz mais uma onda de alta. Perfeito, então você, mais uma vez observando retração de Fibonacci, você poderia ter tentado aqui e corrigir um pouco menos, bem na região de 38,2%. E para quem desconsidera essa mina desse candle, como eu falei, né? No dia 18 de maio, um dia que o mercado abriu com bastante força, mas já fechou no mesmo dia em cima, ela veio entre 38% e 50%, mais uma correção de mercado, mais uma volta a subir, perfeito? Bom, em se tratando de retração, né? Quando você tem mercado em baixa, né? Você tem, vamos apagar aqui, o mercado cai e começa a se recuperar. Você pode usar a retração de Fibonacci para tentar entender, né? Inclusive, qual pode ser o tamanho dessa volta, né? O aonde você vai se preparar de novo para pensar numa venda? Geralmente, entra essa região entre 50% e 61,8% com estoque acima desse outro nível de Fibonacci, ou seja, acima de 82,90%. É muito natural, normal, que a partir da vinda do preço nessa região, ele volte para a tendência de baixa e volte a cair, perfeito? Vamos dar um exemplo aqui, também no gráfico semanal de BRFS3, que é um dos poucos ativos da Bolsa Brasileira hoje que tem tendência de baixa, né? A gente percebe que ele faz uma longa perna de queda, tá certo? Passa por um momento de correção, vem na região entre 50% e 61,8%, encontra a dificuldade, volta a cair e faz novo fundo. Pois bem, aí ele volta a subir, né? Faz, perdoe, né? Ele volta a cair, faz um novo fundo, se recupera, volta a subir, vem nessa região entre 50% e 61,8%, né? Encontra a resistência, mais uma vez é possível fazer venda, né? Com estoque acima dos 82,9%, vira para baixo e entra novamente em tendência de baixa, novamente aí buscando fundos mais baixos, né? A gente consegue, então, né? Utilizando essa retração de Fibonacci, enxergar aí quais são os pontos mais prováveis de correção do mercado, perfeito? Aliás, agora há pouco, antes de começar a explicação, né? Eu utilizei o gráfico do índice 5 minutos, né? E eu observava exatamente um pouco daquilo que a gente falava, até usei agora há pouco como exemplo, né? A gente tem uma condição aqui no índice, né? E a gente mostrou esse exemplo de que a gente pode também utilizar tanto retração como projeção de Fibonacci, né? Então, para quem está otimista, achando que o mercado vai subir, né? Ele já fez uma compra, por exemplo, no rompimento desse ponto e está usando a projeção de Fibonacci, né? Para medir o tamanho provável aí da próxima alta, né? Ou seja, imaginando algo entre 87.500, onde encontraria a primeira dificuldade, e 88.000, aonde você teria aí 100% do tamanho da onda anterior. E para quem já está pensando em reversão de tendência, sabe que se a partir desse ponto o mercado perder força, você pode fazer uma projeção de Fibonacci aqui para baixo para tentar pegar a partir desse ponto uma reversão de tendência, né? Outra forma de usar aqui, no caso, a retração seria, por exemplo, né? Já que a gente fez uma onda grande aqui para baixo, fazer a retração, neste caso, estaria no ponto da venda, você poderia pensar em venda aqui para uma queda mais forte de mercado e um stop acima desses 87.500, perfeito? Bom, como eu falei anteriormente, eu gosto muito de usar a projeção de Fibonacci, principalmente quando encontro reversão de tendência. Não sou muito fã da retração. Eu não gosto de comprar enquanto o mercado ainda cai, nem de vender enquanto o mercado sobe, mas serve como uma boa referência de até onde o mercado pode ir quando começa determinada correção. Perfeito, Fábio? Tem mais dois vídeos que eu fiz, já são vídeos mais antigos, em que eu mostro mais alguns exemplos se, eventualmente, eles não ficaram elucidados. Eu vou deixar aqui embaixo, né, esse vídeo para que vocês possam clicar e assisti-los também. São só mais alguns exemplos disso aí que eu falei, tanto de retração quanto de projeção. Eu espero que você goste. Fábio, espero que a dúvida tenha sido respondida. Deixo a todos um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.